Rui, você critica muito o chamado identitarismo, um certo tipo de privilégio, as pautas de direitos das minorias, como mulheres, negros e população LGBT. Não seria grave erro excluir esses movimentos que têm demonstrado capacidade de mobilização de um programa de esquerda, deixar para lá essas questões? Não, as questões eu acho que são parte histórica da luta da esquerda mundial, desde a esquerda revolucionária até a esquerda reformista. A luta das mulheres é praticamente uma criação do socialismo internacional. Então, as questões têm que estar aí. O que eu critico são os movimentos que eu acho que estão sendo corrompidos pelo imperialismo, através das ONGs, e, como consequência, o tipo de política que eles propõem. Por exemplo, sou contra essa política do cancelamento, sou contra a política de intimidação, que não é uma política própria de oprimidos. O oprimido não tem condição de ficar aí intimidando ninguém. Ele é oprimido, ele luta pelo dele. É o que ele pode fazer. Então, sou contra essas leis que colocam gente na cadeia. Eu acho que isso é um desserviço. Quer dizer, existe a questão da mulher, existe a questão do negro, existe a questão das minorias, que pode ser uma minoria sexual, pode ser uma minoria de outro tipo. Nós devemos defender essas minorias, o seu direito democrático em todos os sentidos. Agora, não dá para ter uma política que é uma política de opressão. Isso por um lado. E, por outro lado, não dá para ter uma política também que seja uma agressão direta a valores tradicionais muito arraigados na população. Eu costumo citar, e citei várias vezes, um caso histórico que acho que é importante, que é o caso famoso da chamada Kulturkampf do Bismarck contra a Igreja Católica Alemanha, que foi um fiasco. E a social-democracia analisou, mostrou, isso aí não tem. Você querer abolir a religião por decreto e tal, é impossível. As pessoas são religiosas. Ah, você não gosta que a pessoa é conservadora e religiosa. Mas você não vai arrancar isso aí dela. Você tem que ir com calma. Não tem jeito. Eu acho que, por exemplo, certas coisas que os identitários propõem agridem muito a posição de uma maioria gigantesca da população. E eu não vejo motivo também para agredir essa opinião. Eu acho que nós precisamos defender uma tolerância. Se o cidadão é conservador, você pode chegar para ele e falar assim, você deve ser tolerante em relação a esse pessoal. É uma coisa que você pode exigir de qualquer ser humano. Qualquer ser humano inteligente. Agora, você exigir, por exemplo, que a pessoa aceite que crianças possam fazer operação de mudança de sexo pela sua própria vontade, ou até pela vontade de outros, é difícil. Eu, por exemplo, eu mesmo não sou favorável a isso. E eu não sou conservador, não sou religioso, nada. Eu acho uma barbaridade. Imagine um cidadão conservador normal. Acho que o identitário, ele se apoia sobre a pressão que o imperialismo exerce, que é funcional para o imperialismo o identitarismo. Por isso eles apoiam tanto. para tentar passar assim meio que na raça, de uma maneira agressiva, de uma maneira violenta, as suas opiniões. Isso, eu tenho certeza absoluta que o tiro vai sair pela culatra. Na verdade, está saindo. O vereador mais votado de São Paulo é que fez a campanha contra a entrada das chamadas mulheres trans no banheiro feminismo. O pessoal tem que perceber que eles não vão mudar pela força, pela imposição, pela lei, a opinião das pessoas. Isso é um processo. É um processo... Eu vou contar uma passagem de um personagem que eu sei que você não gosta, mas é uma passagem histórica. Uma vez, nos anos 1930, um alto dirigente do Partido Comunista do Afeganistão foi a uma reunião com o Stalin para apresentar uma campanha contra o islamismo no Afeganistão. Era a grande bandeira do Partido Comunista do Afeganistão. O Stalin olhou aqui e falou vocês estão loucos. Se vocês querem reduzir o peso da religião, a fórmula é a educação e não o embate direto contra a religião. Se vocês forem capazes de conduzir um grande programa educacional, o problema religioso se reduz por si só. É uma passagem... É a posição marxista tradicional essa. Todo marxista concordaria com isso. É através da educação, da melhoria das condições econômicas, do progresso econômico e científico que nós vamos superar os preconceitos que a maioria da população tem. Ninguém vai arrancar pela força essas ideias. Eu acho que a sua citação mostra que nós estamos de acordo também nesse ponto. Tem que ser mais... Tem que ter uma política mais sábia. Obrigado. 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 Obrigado.